Hoje o Chique de Bonito está em clima romântico, o dia dos namorados está chegando e o vídeo de hoje tem muitas dicas para você. Como em todas as datas comemorativas, o que eu faço é correr direto para o Pinterest e começar a buscar referências de ideias para comidinhas, decoração e também presentes. E eu reuni algumas das coisas que eu mais gostei aqui nesse vídeo para vocês, para o dia dos namorados ser ainda mais chique de bonito. Bem, a primeira coisa são as comidinhas. No dia dos namorados todo mundo pensa em jantar fora, fazer alguma coisa especial dessa forma. Eu já fui em vários restaurantes em dia dos namorados, mas eu prefiro ficar em casa. Então, é assim, restaurante sempre em data comemorativa, tipo dia das mães, dia dos namorados, é lotadaço. Então é muito barulho, é muita gente, às vezes você tem que esperar muito tempo, se você já não tem uma reserva, você sabe que você vai levar um chá de cadeira. Então eu prefiro fazer alguma coisinha em casa, ou realmente pedir uma comida dos restaurantes que eu mais gosto, ou fazer alguma coisa caseira e, assim, eu acho que tudo que a gente faz com as nossas mãos tem um gostinho a mais. Então eu vou ficar nisso nas primeiras dicas. Começando pelo café da manhã. Porque, olha, para você deixar tudo com cara de dias namorados, é só você fazer em formato de coração. Bem simples, né? E bem clichê também. Mas eu adoro. Então o que você pode fazer é comprar um cortador em formato de coração. Eu sugiro, assim, num tamanho que dê quase a sua mão, que você pode cortar muitas coisas e mais um pequenininho para você cortar, assim, as frutas, por exemplo. Dá para você fazer um santuinho para amanhã no formato de coração, ou fazer uma torrada com um ovinho também no formato de coração. Fazer um espetinho de frutas, pegando o menor cortador de coração que você encontrar e cortando as frutas. E nisso tem inúmeras coisas. E para depois, se você é daqueles que também curte uma pizza, tipo, tipo, eu, dá para você até transformar uma pizza em formato de coração. Eu sei que tem algumas empresas que realmente vendem a pizza já no formato de coração para você, entregam na sua casa para você comemorar o dia do namorado. Mas, se você não tiver jeito, dá para você pegar uma pizza normal e tentar cortar em volta para ficar que nem um coração. Ou então comprar aquelas massas que ainda não estão prontas, né? Cortar a formato e depois fazer os recheios em casa mesmo. Porque é um jeito de ficar mais personalizado a sua pizza. Bem, fora isso, continuando no clima, corações, porque coração, para mim, não pode faltar no dia dos namorados. Você pode fazer coisas simples com as fotos. Você imprime, dependendo do tamanho da colagem que você quer fazer, vai de 52, tem que ter poucas fotos. É só você contar certinho quantos que você vai precisar. Mas você pode fazer um mural no quarto, na sala, com as fotos dos melhores momentos do casal. Eu já fiz isso uma vez. E fica lindo até para você deixar na sua casa para sempre, assim. No seu quarto fica bem legal como decoração, deixar uma colagem em formato de coração. E você também pode pegar vários post-its e fazer a mesma coisa da história do formato de coração, só que com várias mensagens fofas de coisas que você acha especial para o seu amado, com a sua amada, no caso. Bem, fora isso, tem outras coisas que eu vivo comprando e não pode faltar na minha casa. Que são aqueles pontos de luz, aquelas velhinhas bem pequenininhas, que você compra e vê, sei lá, 20 no papote. É super barato, você encontra, eu acho, no supermercado, na loja de decoração. E é bem fácil de encontrar. E você pode também fazer mensagens com isso. Pode usar para deixar pontos de luz na sua mesa, no jantar. Você também pode deixar recados. Fazer um coração no chão, fazer uma mensagem, escrever, eu te amo, o que for com as velhinhas, que além de deixar um clima mais romântico, ainda vai ficar lindo, né? E você pode pintar o coração aonde você quiser. Você pode fazer lindas de coração. E colocando na sua casa, você pode fazer... Eu adoro fazer coisas que vão para a parede, assim, porque eu acho que já fica um espaço para você tirar foto, para você pedir recordação. Então, qualquer tipo de guinanda com os coraçõezinhos vai ficar fofo também nesse dia. Agora, para presente, eu também tenho algumas dicas. A Estúdio Creme, que é uma das mesmas favoritas, faz presentes personalizados e criou várias luminárias lindas para você dar de presente nesse dia especial. Eu sei que está meio em cima da hora, mas talvez ela tenha alguma coisa aí em estoque. E se não tiver, você pode encomendar para qualquer outra data. Você pode fazer, como eu fiz, e usar não só a Estúdio Creme, que já tem os produtos prontos, como também a Creme Dela Creme, que é a outra vertente dessa loja, que faz as coisas personalizadas para você. Tipo, ah, você quer uma mensagem atrás da luminária, peito em laser, você vai lá e faz. E é tudo muito lindo, impecável. E dá para vocês verem, né? Eu achei lindo ganhar essas coisas. E a Creme Dela Creme foi quem fez grande parte das minhas coisas do casamento. Tanto o meu convite, topo de bolo, a luminária escrita por vários, vários detalhes do meu casamento, que vocês podem ver no post que eu vou deixar linkado aqui embaixo, foram feitas pela Creme Dela Creme. Então, é uma boa opção para você dar no Cidias Namorais ou em qualquer outra data. Sempre lembrar, porque é um jeito especial para você fazer uma coisa diferente do que você está acostumada para a pessoa que você gosta. Bem, fora essa, tem a que, tipo, eu recorro em vários momentos da vida, que é a Imaginário. A Imaginário sempre tem aqueles presentes fofinhos. E agora tem uma almofada, que eu amei, que é uma almofada que parece um livro de histórias, como uma de história de amor, no caso, que você abre a almofada. E daí tem um lugar para você colocar a foto e a mensagem. E também tem um, tipo, não é uma caneca, um copo, que vem com dois canudos. Coisas simples, que são muito fofas. Eu adoro, então eu adorei esse copo também. E tem uma loja online que eu sou viciada, que se chama O Segredo do Vitório. E também tem umas coisas mais geeks para esse mundo de dias namorados. Tem chaveiro em formato de coração com pixel, para ficar metade com você e metade com seu amor. Tem aquelas canecas fofinhas e tem muito mais coisas do universo geek, que são super fofas para você ir buscar. Então, não esquece de entrar nessa loja, que também é bem interessante. E em Curitiba, para finalizar minhas dicas de presentes, eu encontrei uma loja que está, literalmente, uma caixa de rosas. É a coisa mais linda que eu já vi. Ela é, ao mesmo tempo, simples e super chique. E para finalizar, minha última dica, e acho que também é a mais importante, não esquece de dar todo o seu amor e seu carinho para a pessoa que está do seu lado. E, assim, eu sei que eu falei de vários presentes, de vários presentes para você fazer de jantar, de recoração, mas uma das coisas que mais me emociona e que eu adoro ganhar são cartas. Então, vamos lá, guarde um tempinho, escreve com calma um bilhete com tudo o que você quer dizer para a pessoa que você ama, porque isso é a coisa mais especial que você podia fazer. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia dos namorados. Quem gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!